Três mulheres, entre elas uma adolescente de 15 anos, foram detidas pela polícia militar na cidade de Resplendor, no Vale do Rio Doce. O curioso é que duas suspeitas postaram fotos em redes sociais em cima de uma viatura da polícia militar. A Alessandra Garcia está de volta com esse caso, Alessandra. Ô Saulo, essa situação inusitada aconteceu no bairro São Vicente, lá na cidade de Resplendor, conforme você disse aí. Conforme o boletim de ocorrência, as duas irmãs foram até uma oficina onde estava uma viatura da polícia militar que estava parada para manutenção. Essas jovens, uma adolescente de 15 anos e uma outra de 19 anos, que são irmãs, elas subiram então na viatura, conforme as informações da polícia, e de lá começaram a postar fotos nas redes sociais, fazendo gestos obscenos com as mãos. Assim que a polícia tomou ciência da situação, a polícia foi até o local conferir, chegou lá, encontrou, não encontrou mais as meninas, mas encontrou a viatura arranhada. A polícia então foi até a casa da família dessas duas mulheres, dessas duas jovens, aliás. Lá foi recebida pela mãe dessas duas meninas, dessas duas jovens, e a mãe, conversando com eles lá, eles fizeram a vistoria na casa dessa mulher, e lá foi encontrada algumas porções de crack e também de maconha. Tanto as irmãs quanto a mãe foram encaminhadas para a delegacia. Saulo, é com você. Música Música Música